O relógio marca 13h30 da tarde. Na Rua da Prata, em pleno coração da cidade de Lisboa, dois turistas franceses caminham tranquilamente com um porta-moedas no bolso de trás. No encalce, carteiristas. Alvo a profissão, apoio camões no metro, vou bem suave, galã, figura confiável. Para torre de homem, fininho na abordagem, escorrego e encosto, contra um perdão, sou dor, sou bolso tão flácido. Manel tropeça, mobile, carteira fácil. Já ouvi uns vlogs, estou grito na cartomancia, eu já estou pró, só lhe mandamos com grana. You know, não vem cimento, sempre em luta, sou um, o estado tem, tem meio paisanas no morrano, ação pode ser diminuta. Já estou no escalão, francio até se tripa, quando se fulam a lavar essa gestão. Eles dizem que eu tenho o olho de falcão, corpo pegado, mãos de seda. Convém a puta de vestido justo que desassossega. Deixa passar, estás a mancar, estou a presa. Names apontadas à potesta, desvio por trás e com licença. Crateria de Abeyfest, ela distrai do urso riso. Stop para a gente, diz-lhe a Deus, já ouviu o cu da missa. Repara com ela, vou com um sorriso. Apavorado, olha da janela e leva um risco. Não percebem o que é disto com um gás, burro. Anos de bagagem, carteira cheia, bem-a de Istambul. Grifé de Londres, da Mezúca, Rio Grande do Sul. You know, férias de nariz é o nosso job, full time mode. Casual style, bom mobile, relógio, cachos, estouro. Reflexo, meus olhos, encandeia, saco a carteira de couro. Melhado, romesso, com esta classe, como se estrelas tratassem. Oh, you, fácil, duas horas, está feito o mundo. Bruto dos queijos, colo no réde, isto é serviço, gringo. Limo como um bralho, pronto para a Ronda, isto é para um damn gyms. Sem televisão, desço após jeito, sem tablet. Tu estás a ajudar a caminhar, sou tão afogável. Usamos o swing, serve uns tics, self e cheese. Estás tão lindo, song e esmangue, ping pong. Foz deste. Sonic no lance, dá-lhe fama a sepa. E está solando, o bala no ar e vindo na ladra. Por isso, farás-se uma nada. Salta esta fila de camones, são só duas paragens. Curva da série, 28 prazeres, dois afazeres, curta a viagem. Duas mãos e uma bagagem, com a que sobra. Faço magia, sem toque nem massagem. Batidagem, não se nota nem etiqueta, é gente fina. É muita classe, sem dar chance à cota quina. Passo por cima, recordes dia após dia. Mangos e varolas, as alas, dança. Enfermadores em cada esquina, tem dia. Dead Cares, Dead Cares, Dead Cares. Não estás a página, mas não estás a página. São carteiristas, são carteiristas. Dead Cares, Dead Cares, Dead Cares. Dead Cares, Dead Cares. Não estás a página, mas não estás a página. São carteiristas, são carteiristas. 근ha, Insane. digno senso. Serginho bang, Really? Agarra que é ladrão, ora agarra que é ladrão